Bom, a gente continua falando sobre o coronavírus em São Paulo e a retirada das máscaras em locais fechados. Conosco o secretário estadual da saúde, doutor Jean Guarinstein, infectologista, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, doutor? Bem-vindo, como vai? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Tiago, Adriane, a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É um prazer poder estar conversando com vocês essa manhã. Prazer é nosso. Doutor, alguns infectologistas estão se dividindo nessa opinião em relação ao fim das máscaras em ambientes fechados. Eu queria que o senhor explicasse em que base o governo de São Paulo toma essa decisão, quais são os números? Tiago, o que nós realmente fizemos foi basear-se na ciência, como sempre tivemos essa prerrogativa ao longo da pandemia. Os dados, tanto no ponto de vista de vacinação, o fato de nós termos mais de 90% da nossa população alvo, a nossa meta, que era vacinar crianças de 5 anos em diante com duas doses, fundamental. Nós atingimos isso na semana passada. Como se não bastasse isso, nós temos 75% da dose adicional. Aquela terceira dose sendo utilizado para reforçar a imunidade, principalmente frente às variantes. E também a proteção que vem sendo estabelecida para as crianças, crianças de 5 a 11 anos e 11 meses, temos um percentual hoje de quase 73,5%. Mostrando que estamos protegendo mais e mais a nossa população e, por outro lado, durante seis semanas consecutivas, tivemos redução, queda do número de internações semanalmente em 20%, o que deu um total agora de 76% na queda de internação em comparado ao pico aí da nossa terceira onda, que foi no dia 29 de janeiro, quando nós tivemos 11.500 pessoas internadas. Quer dizer, a conjunção desses fatores, a análise do que aconteceu nas duas últimas semanas em relação a um carnaval, que apesar de não ter bloquinho, teve sim aglomeração e a não observância do uso de máscaras, e não e sequer impactou o nosso sistema de saúde, mostrando sim que nós temos a possibilidade de retirar as máscaras também nos ambientes fechados. Que bom, hein, doutor? Agora, mesmo com toda essa melhora, quais são os perigos aos quais nós continuamos expostos, as recomendações que o senhor passa neste momento para a população? Adriana, é fundamental que as pessoas ainda entendam que existe uma obrigatoriedade da utilização no transporte público, inclusive nas áreas de acesso, plataformas, terminais de ônibus, é obrigatório o uso de máscara, assim como em hospitais e unidades dos palares. Com relação ao transporte público, naturalmente, porque existe uma área de aglomeração, muitas vezes dificuldade de manter ambientes arejados e ventilados, e por isso, maior chance de disposição. A utilização de hospitais e unidades de saúde é porque as pessoas, quando estão doentes, se deslocam até lá, e portanto, a obrigatoriedade se faz necessária. Mas nós orientamos que todas as pessoas que sejam idosas, portadores de doenças crônicas, que tenham problemas na sua imunidade, mulheres grávidas, que ainda se mantenham em uso de máscara, independente dos ambientes ou independente dessa desobrigatoriedade que foi instituída. E lembrando que hoje, Tiago e Adriana, nós vamos colocar a máscara no bolso, ela não vai ficar em casa. Quando entrarmos em um determinado local, por exemplo, uma fila de supermercado, você fala, poxa, eu vou colocar minha máscara, porque aqui eu vou me sentir mais protegido fazendo essa utilização. Mas isso vai dar a possibilidade das pessoas realmente retomarem a sua vida e com segurança. São esses dados que fizeram com que o governo do estado de São Paulo tivesse muita responsabilidade nessa atuação, nesse momento. Doutor, já nesses últimos dois anos, nas inúmeras entrevistas que o senhor concedeu para a gente, Bom, deixa só fazer uma pergunta para o doutor Jean, porque a gente está com um probleminha no momento, no microfone do Tiago, já vai ser resolvido. Doutor Jean, qual é o grau da preocupação com relação à variante da Ômicron, que é junto com a Delta, não é mesmo? E também com relação à gripe, São Paulo deve começar uma nova campanha com relação a essa doença também? Sem dúvida, nós temos sempre uma atenção. O fato de nós estarmos retirando a desobrigação ou desobrigatoriedade da utilização da máscara não faz com que nós estejamos menos atentos e alertas a tudo que acontece na circulação de vírus. Nós continuamos fazendo as nossas avaliações de análises que nós chamamos genômicas para identificar eventualmente o surgimento de novas cepas que podem acontecer, até porque 80% do mundo não está vacinado e vivemos num mundo globalizado. Percebemos pessoas que vêm de fora sem vacina e com isso acaba sendo um risco para a circulação de novas cepas no nosso meio. Então, nós temos a atenção de fazer já essas identificações de forma bem preemptiva, precoce, antes que ela traga alguma repercussão na nossa sociedade. E, por outro lado, estamos entendendo que, apesar dessa nova variante, a Delta Ômicron, que tem como característica uma transmissão muito maior, 30% a mais de infectividade, que nós chamamos que é a taxa de transmissão de pessoa a pessoa, mas ela já se mostrou sensível às vacinas que estão circulando. Por isso, imunizar é a grande resposta que nós podemos dar. Vamos continuar imunizando e protegendo, principalmente aqueles mais vulneráveis. A quarta dose agora, ela tem como objetivo proteger os idosos. Nós já vínhamos com quarta dose desde dezembro para aqueles que tinham problema na sua imunidade, independente da faixa etária, mas agora para os idosos. Dessa forma, estaremos avançando no nosso processo de vacinação e protegendo mais e mais a nossa população. Doutor, já, agora sim, eu queria comentar com o senhor que há dois anos, quando o senhor fala aqui conosco na Jovem Pan, antes mesmo de assumir a secretaria, a gente sempre diz que o que acontece na Europa ou nos Estados Unidos é o que pode acontecer aqui no Brasil. E na Europa há um pequeno aumento dos casos de coronavírus. Então, eu pergunto para o senhor, qual é o risco de São Paulo, no caso aqui, tenha que dar um passo atrás? O que, na verdade, vai existir é essa orientação e observação com relação aos dados estatísticos, de número de internações, número de mortes, a taxa de transmissão, que isso é feito de forma absolutamente milimétrica, diária, com dados compilados semanalmente para a gente poder proceder a alguma medida estratégica para a gente se observar qualquer mudança no cenário epidemiológico. O que nós também estamos vendo lá, naquela região, especialmente, seja na Ásia, seja na Europa, que a despeito do aumento do número de casos, são casos muito mais leves, alguns dos quais até sem sintomas nenhum, ou seja, mostrando o quanto a vacina faz o seu papel de evitar formas graves e formas fatais. É isso que nós temos que ter em mente. A vacina, ela não impede das pessoas de terem sintomas leves. Nós vimos o número de pessoas que acabaram sendo infectadas pela Ômicron agora no mês de dezembro, janeiro, mas assim, sintomas levíssimos, uma dorzinha de garganta, o nariz entupido e com melhora dois ou três dias. Poucos, felizmente poucos casos com gravidade, geralmente 86% daqueles que evoluíram de forma grave e fatal não tomaram a vacina ou não fizeram uso correto do número de doses que haviam sido orientadas. Então, sem dúvida alguma, esse é um momento importante, temos que continuar, temos, é esse é o momento de retirada das máscaras e volto a dizer, se nós tivermos qualquer mudança do nosso cenário epidemiológico, não existe problema algum. A sociedade entende, como sempre entendeu, que se nós precisarmos recuar, ela também estará aliada a esse movimento. Claro. E, doutor Gio, o Thiago falava para o senhor agora há pouco sobre as notícias que a gente acompanha de fora do Brasil, especificamente da Europa, mas como o senhor está vendo as notícias que vêm da China com relação a novos lockdowns e impostos por lá, mesmo com, supostamente, os números divulgados de poucas pessoas apresentando contaminação novamente? Numa das províncias agora, ao sul da China, são 17 milhões de pessoas. Eles tiveram 200 casos. E por que eles identificaram 200 casos? Pela proximidade de Hong Kong, que está tendo também um número maior de casos, mas são casos praticamente sem sintoma, na maioria das vezes, ou com sintomas muito leves. Mas eles têm essa política natural de fazer uma restrição, que é o lockdown, e uma restrição realmente severa, inclusive, sem o funcionamento do transporte público, algo que não funcionaria em nenhum país, seja a Europa, seja Estados Unidos, seja também no país. Nós não temos a mesma política de testagem, e essa política de testagem eles testam muito, por isso detectam pessoas assintomáticas. Feito. Deixa eu agradecer, então, o doutor Jean Gorenstein, que sempre gentilmente conversa com a gente aqui no Jornal da Manhã, traz todas as explicações. Obrigada, viu, doutor Jean, por todos os esclarecimentos, por todas as boas notícias. Espero que assim prossiga nas nossas próximas entrevistas. Boa sexta-feira e fim de semana também. Muito obrigado, Adriana. Manda um grande abraço ao Tiago e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Muito obrigado. Nós que agradecemos mais uma vez. Um grande abraço.